Pois é, queridos, vem chamando a atenção o número de atletas que vem se lesionando nesse início de Brasileirão, um número que nunca aconteceu com tanta frequência, né, e acaba gerando curiosidade, por que está acontecendo isso? Existe algum erro de planejamento, questões hormonais, por que a mulher é diferente dos homens, por que acontece mais no feminino? Sinceramente, não tenho bagagem pra falar sobre isso, apesar de eu já ter me machucado três vezes, três aliciais, um lado esquerdo, dois lados direitos, daqui a pouco eu conto um pouquinho sobre isso, mas o Peter Leandro tem muita bagagem pra falar sobre, inclusive foi ele que cuidou dos meus três joelhos, e também tem aí um bom tempo de experiência, vou jogar essa bola pra ele. Peter, explica pra gente por que acontece com tanta frequência aqui no nosso futebol feminino. Oi Aline, tudo bem? Pra falar um pouco sobre a prevalência das lesões de aliciar nas mulheres, a gente precisa abordar alguns fatores intrínsecos, né, características internas das mulheres. A começar pela anatomia. A pélvia, ou seja, o quadril das mulheres, ela é mais largo, fazendo com que as coxas tenham um ângulo adutor maior, e o vetor de força também vai ser maior. E o mecanismo de lesão do LCA é basicamente isso, é a adução da coxa com rotação interna do fêmur, enquanto o pé tá preso no chão, e a tíbia vai fazendo um movimento ao contrário, vai fazendo um movimento de abdução com rotação externa, provocando um cisalhamento desse ligamento e levando a rotura. Outro fator que a gente pode, de um mecânico que a gente pode abordar, também tá na ativação muscular. As mulheres no movimento de desaceleração ou de aterrissagem, elas ativam primeiro o quadríceps e em angulações muito pequenas, o que joga essas forças direto pra articulação, e essa ativação do quadríceps provoca um maior movimento de cisalhamento anterior da tíbia em relação ao fêmur, também provocando mecanismo de lesão. Se a gente for abordar outros fatores, como os hormonais, o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, ele provoca uma lacidão, uma elasticidade maior dos tecidos, e acaba também sendo um fator predisponente. Agora, pra depois dessa fase da cirurgia, e principalmente da reabilitação, Aline, já passamos por isso, e aí eu vou deixar contigo, toco a bola pra ti. Tchau, tchau! Aí, muito bem explicado. Olha, Petra, eu vou te falar uma coisa, eu não sei como você me aguentou nesses três períodos, né, de recuperação dos joelhos, um do lado esquerdo e dois do lado direito. Não foi nada fácil, gente, o processo de recuperação é muito mental, a gente tá falando de um joelho, né, que todo mundo fala, ah, é questão física, etc e tal. Mas você entrar numa rotina, né, de ter que repetir todos os exercícios, todos os dias, com um pezinho de formiga, é... realmente é um processo de muito conhecimento, né, é algo que é muito além do físico. Eu realmente perdi várias temporadas, né, três no caso, sendo que a última pra mim marcou muito. Primeiro mês, eu acho que é o mês mais complicado, porque você acaba ficando dependente, né, inicialmente ali, você só fica com aquela caneleira chata, aliás, a caneleira fica um bastante tempo, hein, gente, ainda com a gente. Enfim, caneleira, choquinho, o segundo mês a gente já começa a ficar um pouquinho mais solto, fazer mais o exercício já, né, na academia em si, naquela cadeira que tem ali, é... leg, mas ainda com pesos muito baixinhos. Mas o bom mesmo, bom mesmo, fica no quarto mês, que a gente já consegue mexer com bola, né, que tem... roda pra vocês, vocês devem estar vendo o que acontece aí, que é passe, pra gente se equilibrar, né, pra gente conseguir ter a força no glúteo, na perna, no core, é... Então já fica mais fácil lidar com isso, mas realmente o melhor, o melhor é quando a gente já começa a ficar integrado ao grupo. Isso acontece, obviamente, dependendo de cada caso, né, com sete, oito, dez meses, depende muito, né, de cada... de cada situação, mas é quando a gente realmente volta, né, pra aquela rotina, né, pro que a gente realmente nasceu pra fazer, que é jogar futebol, quer estar no campo, quer estar com a turma, quer estar com o elenco. Então, de modo geral, eu passei por esses processos aí durante um bom tempo da minha trajetória. É... tem o seu lado ruim, mas eu tenho certeza absoluta que o lado positivo é muito maior do que o lado negativo, apesar de a gente não estar no campo com o restante do elenco, porque a gente acaba valorizando, né, a gente acaba tendo conhecimento, de fato, sobre a nossa força, como eu falei, é muito mental. Então quem passou por isso sabe como que é lidar com... Eu posso, eu consigo e eu vou vencer. Então, pras meninas que estão aí nesse processo de recuperação, eu sei que vocês vão voltar logo, não é? Beijo.